Agora a gente vai falar de unha. Tem as coloridas, com desenho, feitas de porcelana, com adesivos. São tantas as novidades para esse verão que a gente convidou, então, a empresária Luciana Veloso e a Cláudia Pereira, que é manicure, e as meninas ali que estão todas de unhas feitas. E, gente, obrigada por estar aqui conosco. Muita coisa boa nesse verão, colorido, né, Luciana? Com certeza, Bianca. Esse verão as cores estão bem diversificadas, multicoloridas mesmo. E, assim, eu arrisco dizer que o inverno vai continuar. A gente hoje vai apresentar a primeira matéria do Fashion Rio. Mesmo sendo inverno, a gente está tudo tão colorido. Vai ser um inverno colorido, um pouquinho de preto, assim. Igual a Cláudia está aqui, ela está de roupa preta, mas está cheio de colorido, assim, por cima, né? Acho que vai ser um inverno mais ou menos por aí. Você já está de unha colorida? Isso, eu já estou usando aqui um azul com brilho. Vem aqui, mostra aqui para mim. E o dela é bem metalizado, ali naquela câmera ali. E os metalizados também continuam? Continuam, sim, contudo. Na verdade, no verão, a gente tem um destaque muito grande também para os esmaltes em tons pastéis. Então, um rosa, pastel, um verde, água. Nude. Nude, os tons mais clarinhos. Que são conhecidos hoje como os novos neutros. A Cláudia está usando uma unha postiça, né? Essa é uma unha de... Porcelana, Fórmula 1. Que mostra aqui, isso. Aí tem um monte de diferença, né? Tem a Fórmula 1, tem o que mais? Star News, Acrygel, gel, cristal. São todas unhas, entre aspas, falsas, né? São alongamentos para as unhas, né? Principalmente para pessoas que roem, ou as unhas não crescem, que gostariam de ter umas unhas compridas. E é um acrílico, você trouxe? É um acrílico? Eu trouxe, eu trouxe. Eu vou pegar. Traz a bolsinha dela para a gente, para a gente mostrar? Eu acho que ficou para trás. Olha só, deixa eu mostrar essas aqui também. Opa! Isso daqui é um plástico, isso é só para mostrar, não é unha não, né? De verdade, não. Não. O que são essas aqui? São unhas em 3D. É uma técnica japonesa, é a última novidade em unha artística. Aqui, ó, é por cima como se fosse um biscuit, é como se fosse um piercing, né? Isso, é como se fosse um biscuit mesmo. E você pode abusar da sua criatividade, colocando strass, pérolas. Aham. Mas a garotada tem usado isso, ou isso é mais para menininha, adolescente, como é que é? Olha, geralmente as adolescentes têm curtido muito essa ideia, mas as adultas também costumam usar umas pequenas florzinhas, algo mais delicado, mais sutil, também fica interessante. Ok, essa daqui, essa daqui está parecendo uma joelhinha. É um lacinho. É um lacinho. Aham. Ok. Agora deixa eu mostrar as garotas ali, vamos lá. Vamos, você é a? Ana Tereza. Ana Tereza, vamos mostrar a mão de... Aqui, ó, para ele, aqui ó, para o Tião, que vai mostrar para a gente. Dudicar, ela está com fosco aí? Isso, ela está com fosco, que foi tendência no inverno de 2010, mas não saiu de cena nesse verão. E as pessoas vão usar o fosco? Porque, como é que é, lá no salão as pessoas pedem para passar um brilho, assim, a tendência é ser o fosco, mas a galera não adaptou muito bem, não. É, não, não, ainda não tem muita procura, não, mas ainda tem aquelas que gostam, né? A Pataxu lançou no último desfile dela de inverno, dois tons foscos. Deixa eu mostrar a outra mão. Então, esse daqui é o holográfico. É, que é o 3D, tridimensional. Na verdade, ele é um metálico, né? Um metalizado. Na verdade, ele contém micropartículas que, conforme a incidência da luz, eles vão dando um brilho. Exatamente. Vamos mostrar a outra. Você é? Stephanie, mostra ali para ele. Ela está de... Essa é a francesa? Francesa colorida. Isso. Ah, a pontinha é azul. A pontinha é preta. É preta? E o esmalte é um tom de roxo, né? Um roxo mais claro. Ah, porque normalmente a francesa é com a pontinha branca, né? Pontinha branca. Muito bem. E a outra ali são as unhas postiças, isso? Isso. Quais são? Fala, Claudinha. É, essas dois dedos que você está segurando é de gel e as duas de lá é a de porcelana F1, que é a porcelana F1. Gente, nós perguntamos, consideramos uma dermatologista para saber se esse tipo de unha faz mal que está todo mundo fazendo a beça. Aí o que a gente escutou foi o seguinte, que se ela for bem feita, se ela for retirada de uma forma correta, não estraga a unha. Mas que tem que tomar muito cuidado, principalmente com a base da unha, não é isso? É, com certeza. E principalmente na hora de retirar, foi o que ela disse, porque a pessoa às vezes esforça para tirar, aí sim vai agredir, vai prejudicar a unha da pessoa. O ideal é procurar ou a profissional que fez, ou um outro salão para estar retirando com... Porque senão a pessoa lixa muito e estraga a matriz da unha, que tem que tomar muito cuidado na hora de fazer. Agora eu vou mostrar, é você a? Joana. Joana? A Joana está com cada unha de uma cor, gente, é só para mostrar, não é para usar assim em casa, não. A gente usa. É mesmo? Jura? Jura. Ela usa. Assim, Joana, colorida. Eu sei que a Manuela, minha sobrinha, que tem 11 aninhos, bem que gosta. A Joana está bem goza. É, Joana. Eu sei que você tinha usado só da produção. Não, e a gente chama ela de indecisa. Ah, é? Adorei. Ah, levanta só um pouquinho, Joana, a mão. Isso. Nessa mão ela está usando os tons pastéis. Aham. Que é um verdinho clarinho, um rosinha clarinho. Isso. Olha lá. Eu vou mostrar outra mão, Joana. A indecisa. Vai lá, Joana, vírgula, a indecisa. Ai, essa, mas essa você não está indecisa não. Essa está muito decidida, porque com uma ronha rosa desse jeito. É uma outra tendência também. No pé, a gente passa um mindinho de outra cor. Ai, meu Deus. Jura? Só um dedinho de uma cor. Adorei. Vamos lá? E é interessante observar na Joana também, que nessa mão ela está com tons pastéis, na outra já são tons bem mais vibrantes. Por isso que esse verão está bem democrático. A gente deu o microfone, eu não estava o microfone. Aqui, ó. Aqui, ó. Joana, e você usa assim, cada mão de um jeito mesmo? Não, cada mão de um jeito não. Ah, não. Graças a Deus. Eu pensei que ela já estava estrapolando demais. A gente usa. Mas não é tão doce não. Vamos ver a próxima. Você é? Paula. Paula. Vamos lá, Paula. Que cor você usou? É vermelho. Nossa, sim. Eu adoro, né? É o convencional, né? Que não sai de moda. É o convencional. Gente, hoje eu resolvi passar preto, mas eu adoro o vermelho. Ele não sai de moda. O meu vermelho, que é o tradicional, né? É. Que é tudo de bom. Claudinho, vem correndo aqui comigo, por favor. Só pra gente mostrar. Não, traça sua sacolinha. Pra gente mostrar como é que são feitas essas unhas, a gente usa essa máquina pra fazer a unha... De gel. De gel. Você vai usar um produto. Vamos mostrar? É isso aqui? Isso. Mas aí, no caso... Cuidado que você usa a capota aqui. É um creme. No caso, é a unha de porcelana F1, né? Nossa Senhora, ainda caiu seu produto milionário. Deixa eu mostrar. É um pozinho e ele vai misturar num líquido. Isso. E daí, como que você vai modelar? Tem um modelador? Nós temos esse moldezinho. No caso, eu já colei o tip na unha da cliente. E aqui nesse molde, a gente preenche ele com essa porcelana, que vira essa mistura. Você vai jogar como se fosse um silicone entre a minha unha e esse molde? Não, não. No caso, aqui vem um tip antes. Tipo adesivo. Isso. Não, é um tip de plástico. Tá. Plástico com silicone. Eu preencho aqui com esse pó, encaixo aqui em você. E seco nesse aparelho. Não, retiro o excesso e depois ela solta naturalmente. Esse molde solta. Eu finalizo, passo um gel selador e coloco aqui. Liga pra gente ver. Quem tá com a unha? Só pra gente mostrar. Nossa, tem que correr que já tá na hora do intervalo. Gente, o resultado é muito bom pra quem, né? Tem a unha estragada. Tem gente que faz numa unha só, não é? É, sim. Qual que é? Aqui é o tip que eu te disse. Você vai pegar esse plástico. Isso. Eu colo aqui. Vai pegar esse plástico. Aqui você pegou com o quê? Com uma colinha. É, tem a cola própria, né? Pra estar sendo colado. Eu colo, corto do tamanho que a cliente deseja, preencho com aquele... Com o gel. Com a porcelana, encaixo. Ele solta assim que tá seco. E quando soltar vai ficar assim? Não. Aí eu vou e finalizo com o gel selante e coloco aqui. Tá. E como é que vai ficar pronto? Assim tá pronto. Aqui já tá pronto. Fica bem bacana, né? É, bem natural, né? Tem que tomar muito cuidado, gente, pra não estragar a matriz da unha. Combinado? Super obrigada. Vem ocorrido, né? Tem tanto assunto pra gente falar isso. Luciana, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Vamos deixar o telefone de contato? Ah, sim. O nosso telefone de contato é o 31 Belo Horizonte, 3293 1380 e o nosso site é www.luluzinhaspa.com.br. Repete o telefone, 32... 31 3293 1380 e o nosso site www.luluzinhaspa.com.br. Super obrigada. Obrigada as meninas também. Obrigada a você. Adorei a Indecisia. Como é que é a Indecisia? E a outra, como é que chama? A outra Indecisia. Não vamos bolar o nome. Graçado.